Oi pessoal, então eu vou usar aqui nessa nossa sopa de lentilha com legumes, tá? Aqui eu tenho batata inglesa e batata doce em cubinhos Pessoal, eu gosto de picar assim, foi com esses anos de experiência em casa de família Esse pessoal gosta de comer tudo pequenininho Primeiro eles comem com os olhos, então aprendi com isso Eu vou, gente, refogar aqui, dar uma fritada Primeiro que eu tenho uma linguiça calabresa e um pedaço de bacon Tenho cenouras em cubo também Aqui tem o tomate que eu vou usar também Aqui eu tenho pimentão, cebola e um alho picadinho A imagem, eu tô até gravando assim pra imagem ficar mais clara Aqui tem uns pedaços de folha de couve Porque você sabe, a gente come tanto nessas festas de fim de ano No caso foi aqui no Natal, que a gente sente depois uma vontade de comer uma coisa mais leve E aqui eu tenho salsinha, cebolinha, bastante cebolinha Porque eu amo ervas frescas Então, aqui nossa lentilha, que eu vou aproveitar Eu tenho um prato aqui imenso de lentilha Foi que eu usei, né, pra fazer o arroz com lentilha E a cenoura, já falei, né Então aqui na panela, gente, primeiro eu vou fritar, ó Vou colocar aqui as nossas carnes E vou colocar também um pouquinho de óleo Depois eu ponho o azeite Mas já finalizam pra dar aquele saborzinho Então eu vou fritar aqui as nossas carnes E já volto com vocês Gente, eu tô deixando as batatas assim na água Pra elas não escurecerem Porque aí até elas vão ser por último desses temperos aqui Aí eu deixo aqui pra não escurecer, tá bom? Aí é só escorrer depois, antes de você colocar lá Agora a gente vai entrar com os temperos Não deixa a linguiça e o bacon fritar muito não, tá, gente? Deixa elas um pouco macias, tá? Porque elas vão terminar o cozimento Mas elas vão ficar muito esturricadas Então é bom você sentir os pedaços deles mais macios Oi, pessoal, me desculpa Eu perdi a parte Eu achei que eu tinha... Não tinha colocado pra gravar Depois que eu coloco os temperos lá Que vocês viram Eu vim com a cenoura, tá? Vim com a batata Aí temperei com meus temperos Que é sal, pimenta, páprica, picante Que eu tô usando aqui E entrei também com tomate, tá? É o que tá aqui Agora eu vou entrar com a água fervida Aqui Pra cozinhar Pré-cozinhar Essa batata Essas batatas aqui E a cenoura Vou deixar ferver Pré-cozinhar Colocar a couve Deixo a couve cozinhar um pouco Pra entrar com a lentilha Tá? Aí no final Quando ferver tudo Experimentar o sal E vim com A salsinha e a cebolinha Só mesmo no final Tá, gente? Então Foi isso, tá? Eu achei que tava gravando E não tava Eu tinha desligado Então Depois que eu entrei lá com Com os temperos Pimentão, cebola e alho Deixei dar uma fritada Né? Aí entrei com a Cenoura Batata Temperei Coloquei O tomate E é isso E agora eu coloquei água E vai cozinhar um pouco Pré-cozinhar E eu venho com a couve Aí eu venho mostrando pra vocês Tá bom? Até daqui a pouquinho Gente O cheirinho aqui Tá muito bom Ai, o O bidu hoje Tá Solto Nenhum outro cachorro Pode encostar no portão Que ele começa Esse desespero Ó, agora eu vou entrar Com a couve São quatro folhas De couve picada Que tá aqui Eu prefiro ela picada Aí depois que ela Cozinhar um pouco Eu não deixo Nada cozinhar muito Eu sempre gosto Dos meus Das minhas receitas Um pouco tudo Al dente Tá Ó, aqui eu vou precisar De mais água Então Água quente Preferencialmente quente Tá bom Então aqui eu vou deixar Agora pegar o ponto O legume tá quase no ponto Al dente Pra mim entrar com a Com a lentilha Gente, eu gosto De finalizar Né, depois que Tá cozido Eu espremer Ou meio limão Ou limão Dependendo do tamanho dele É muito gostoso Quem tiver o limão siciliano Melhor ainda Se não tiver Vai o nosso Tahiti mesmo Ou o galego Qual você tiver aí Mas essa acidez Na sopa É muito bom Me desculpe aí Pelos latidos do bidu Viu gente Volto já Pessoal Já chegou no ponto Que eu quero Pra pôr a lentilha Aí agora é só colocar Tá Sopa aqui em casa Nunca é demais Porque todos nós Gostamos E Como hoje É Refrescou, né Não tá tão quente Como foi De ontem pra trás Dá até pra gente comer Essa sopinha agora Que vai Revigorar E alimentar Tá vendo Essa gordurinha Aqui, gente Antes de colocar O limão Eu vou tirar Um pouquinho Ela Tá, olha O tanto de limão Que eu vou Um limão Que tem aqui Se vocês Nunca experimentaram A sopa Com limão Gente Assim, no final Experimenta Vocês vão ver Que é outro sabor Incentando também As cebolinhas Já E a salsinha Depois que eu De ligar o fogo Eu acrescento Prontinho Gente Nossa sopa Já finalizada Ó Coloquei a salsinha Então o fogo Já tá apagado Colocar no prato Agora Pra vocês Pessoal Então aqui está Nossa sopa De lentilha Com legumes E verduras Também, né Porque foi Foi a couve Gente Tá muito gostoso Aquele toque De limão Agora no final Olha Foi o tchan Tá Então Pra você Que comeu Muito Aí Passou Exagerou Né Passou Além da vontade E tá Se sentindo Meio pesada A batata Gente Não interfere Muito Entende Porque Também Tem os Legumes Tem Tem a Tem bastante Couve Tem A cebolinha Que ajuda A digestão Entende Então vocês Podem colocar Sem medo Se quiser Diminuir Na batata Pode Quiser acrescentar Mais cenoura Em vez da batata Quiser colocar Abobrinha Vocês podem Também Mas é uma Ideia Uma dica Que eu dou De sugestão Né Vamos assim dizer Pra vocês Fazerem algo Aí Leve E gostoso Aí Pra esses dias Que vai anteceder Mais uma Comelança Né Comelança Então tá aí Espero que Aprovem aí Essa Essa dica Com essa sugestão De sopa Né Se de repente Sobrou lentilha Façam aí Na sua casa Sopinha de lentilha Com legumes E verduras Aí pra vocês Tá Gente Curtem aí Meu canal Ativem o sininho Se inscrevam Mas ativem o sininho Pra vocês estarem Recebendo as notificações Me ajudem aí Compartilhem o meu canal É Espero que Cada vez mais Eu possa vir Tá trazendo aí As receitinhas Aí pra vocês Tá bom Então curtem Compartilhem Se inscrevam Ativem o sininho Comentem Se vocês fizerem A receita Que vocês fizerem Se vocês quiserem Aqui Tá mandando Enviando a foto Pro meu e-mail Que eu deixo aí Embaixo Na descrição Faz isso Que eu vou amar E vou mostrar aqui No canal As receitinhas Com vocês De vocês Tá bom Um beijo Fiquem com Deus Muito obrigada Pelo carinho De vocês assistirem Meu canal Se inscreverem Que Deus abençoe Cada vez mais A vida de vocês Tchau Gente Tchau